Beleza, beleza. Olha, antes de você tocar mais uma, eu quero falar com o meu querido Aroldo Nogueira, ele tá por aqui, Aroldo Nogueira. Boa noite, Aroldo, bem-vindo aqui a nosso estúdio aqui da TV Metrópica, canal 16, Aroldo. Boa noite, meu querido Hermínio Santiago. Olha, antes de me pronunciar, eu quero dar os parabéns às meninas, hoje estão arrebentando. Eu e o Anilto Moura estamos bem colocados aqui, dois cravos com um jardim repleto de flores bonitas. É, bancada bonita, corações, a festa dos namorados, não é isso mesmo? O amor está no ar, Hermínio. O amor está no ar. Hermínio, eu queria fazer um registro aqui de algumas pessoas que nos procuram, parabenizando pelo programa, você tá em audiência, Pacajus, Lagoa Redonda, Messejana, onde a gente passa, tá? Que coisa linda. E parabéns pelo resgate das boas músicas que você traz aqui. Agora há pouco eu estava conversando com a nossa amiga Paula, né? Sobre o que você está trazendo de emoção. Parabéns você, a Helena, todos que compõem, todos da equipe, meu amigo Djalma lá nas redes sociais, fomentando o programa, está de parabéns. E esse casal é mais do que show, viu? Parabéns, viu? Obrigado, querido. E agora aqui nos estúdios da TV Metrópole, canal 16. Pois é, nosso amigo Paul Sidoni Peixoto, realmente tem uma estrutura invejável, deixando todo mundo babando, todo mundo está aqui. Hoje, parabenizando você e parabenizando a TV Metrópole, por mais essa grande sacada que é a vitrola das emoções, né? Nem do tempo, é das emoções. Beleza, e a grande sacada, maior ainda, é que nós, a partir de hoje, vamos ficar com você duas horas aqui na TV Metrópole, canal 16. Eu quero uma salva de palmas sobre esse momento mágico. É uma alegria. E vem muita coisa bonita por aí.